Eu já estou aqui, ó, doutora Yasmin, da Odonto Company, a maior clínica odontológica do mundo. Doutora Yasmin, vamos falar de aparelho odontológico. Bom dia. Bom dia, senhora. Tudo bem? Eu estou ótimo e, ó, esse sorriso, sabe onde eu comei? Lá na Odonto Company. O aparelho realmente faz a diferença, né? Total, total. Pois é. E eu tô cansado de ter aqueles dentes falhos, vou aonde? Na Odonto Company, gente. Temos ortodontistas todos os dias, de segunda a sexta, das 8h às 10h30 da manhã e da 1h às 6h30 da tarde e aos sábados, das 8h às 11h30 da manhã. Realizamos documentação na hora, todo o processo que precisa ser feito, limpeza, restauração, tudo o que precisa ser feito antes de colocar o aparelho. Muito bem, doutora Yasmin, mas é claro também que eu não poderia deixar a sua oportunidade, sua visita, para falar também de dentadura, porque é chato. Você está se preparando para ir no churras hoje à noite e ficar com medinho da dentadura cair. Não, amigo, esse tempo já passou, não é mesmo? Sim, totalmente. Lá na clínica também temos o implante, né? Olha aí. Não só implante unitário, como também o protocolo. O que é o protocolo? É a prótese sobre implante, que é a prótese parafusada, que é fixa para o resto da vida. Então, não tem mais problema, ai, estou com medo da minha dentadura cair, quebrar. Não, gente, protocolo. Bom, o endereço da Odonto Company? É a unidade 1, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320, e a unidade 2 é na Rua Bruno Garcia, 594. Olha o WhatsApp aí, 98449, 98449, 5050. Vou repetir, 98449, 5050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Doutor Yasmin, muito obrigado. Obrigada, Salmo. E uma ótima tarde, bom feriado para você. Obrigada, bom feriado para você também. Obrigada, pessoal.